Vou ser sincero, o time era muito ruim. Deixa eu ver. Ranger abre o jogo sobre a Los Grandes. Cara, pior que eu entrei na live dele uma vez lá e ele tava buchitando mesmo, né? Tava conversando com o Ranger. Tava buchitando o time da Los Grandes. E tava dizendo que o treino lá era muito ruim. O caralho é 4, tá ligado? Estranho isso, porque eu não achava o time tão ruim assim, velho. Falar da campanha em si, eu queria falar da Los. Antes de ver eles, né? Porque pro LOL é muita novidade. Aí, ficou claro. Eu queria saber um pouco mais. Como é que foi esse contato? O que é que você viu lá dentro? Gostou? O que é que a Los Grandes pode trazer? Porque é uma administração nova, que a galera do LOL, eu não tenho nenhum conhecimento. Já fiz, inclusive, aqui o convite, né? Pra o gato, os donos da Los Grandes, sentarem aqui com a gente pra dar uma conversada e falar sobre os próximos anos. Olha aí. Eu queria saber um pouquinho mais de Los Grandes, porque pra gente é uma grande interrogação. Cara, o contato foi que nem eu falei. Eu tava na FURIA e eles vieram, assim, sondar a minha situação. Então, eu busquei saber mais da organização pelo pessoal que eu conheço que tá lá, que eu conheço o Flair, o Toots, o Riev e o Snow também, que são o staff lá. Estranho eles falarem que, tipo, esse time era ruim. Quem trocaria ali desse time pelo time ser ruim, tá ligado? Não tem como. Tá baixo? Mano, pior que esse tá no máximo já, gente. Tá no máximo. Sabe, de querer vir com tudo, assim. Então, eu juntei alguns fatores que me fizeram ir pra lá, assim, algumas condições, né, algumas informações que eu peguei com o pessoal que já tava lá. Então, foi uma transição bem confortável, assim, a estrutura deles é muito boa, tipo, provavelmente a melhor estrutura que eu já fui, que é, tipo, É mesmo? É, tipo, uma mansão num condomínio de mansões, assim, sabe? Pô, maluco! Então, pô, a vida era muito massa. Eu tinha um quarto só pra mim. Mano, estranho o Ranger dizer que a Los Grandes tem mais estrutura do que a Fúria. Eu vi esse corte, não. Essa parte, especificamente. Esse frame. Eu achava que a Fúria fosse uma das maiores equipes dentro do LoL em relação à estrutura, porque a Fúria tem um puta CT, né? É, tinha uma sala de treino enorme, e, pô, a gente tinha cozinheira lá, tinha piscina, tinha... A estrutura era absurda, assim, era muito confortável. E era muito prazeroso estar lá. Tipo, não faltava nada pra gente. A gente tinha psicólogo físico também. Então, a estrutura, assim, muito boa. E o elenco também, tipo, assim, deu indício de que era possível fazer essa Miracle Run. Tipo, a gente tava almejando o seu lugar, né? Tipo, a gente não tava numa situação boa. E talvez fosse possível, né? Chegar nesse sexto aí. E por que você acha que não deu? Por que é que vocês acham? Porque não só não deu, né? Vocês perderam pra cá. Free fazia full dinheiro? Acredito nisso. Então, assim, como é que... Não deu, cara. Nós era ruim, mano. É mesmo? Nossa senhora. Nós era muito ruim, velho. Tipo... Meu Deus, Ranger Nation falando que é ruim? Como assim, gente? Ah, porque eles deram, o time. Não, o time era ruim, pô. Tipo, a gente jogou mal mesmo, assim. E acho que quando a gente chegou, eu senti que a galera tava um pouquinho saturada já. Entre eles, assim, de tipo... Ah, fulano tá errando isso aqui de novo, sabe? Tipo, quando já começa a virar um pouco de picuinha, um pouco de pé atrás, sabe? Você dá um feedback, tipo assim, pô, já te falei que não é... Sabe? Sim, tô ligado. Então, eu senti que o pessoal tava um pouquinho desgastado. Então, acho que eu e o Oz, a gente trouxe um ar fresco ali, um ar novo. Mas não foi o suficiente pra virar uma chave completa, sabe? Pra começar do zero, sabe? Tipo, a gente começou já numa etapa já um pouquinho mais em cima ali. Não, não é? Bastante. Tá pedindo o Shivan, né, hein? Esse jogo aqui. Tô achando. O meu maior trabalho, assim, o que eu mais dei ênfase foi... O Shivan é peludinha. Até porque, tipo, a primeira semana que eu fui lá na GH, eu fui só pra assistir pra poder jogar. Então, eu fiquei alguns dias lá assistindo, ajudando o time. Tipo, assistindo o jogo dos moleques da Academy. E entendendo como que a staff pensava. Flare é assustador, papo reto. Pior, todo mundo odeia ele, velho. Ele acha ele ruim ou não acha ele tão ruim como a comunidade acha, não? As semanas que se passaram, a gente viveu bastante do LoL, assim. A gente nem abria muito outros jogos, assim, sabe? Era só LoL, LoL, LoL. E por ser GH, né, não é Office, era GH. Então, a gente acordava lá 10 da manhã, até 1 da manhã era LoL, sabe? Então, a gente teve um intensivão de LoL lá. A gente só não conseguia encaixar mesmo. Tipo, a gente errava bastante, assim. Lane phase ruim, early game ruim. Quando ganhava um early game, não sabia fechar jogo. Esse aí que eu acho que é o bom problema. É, cara. Porque claramente, nos primeiros jogos, qualquer um que assistiu, falava, pô, existe potencial. É, existe potencial ali. O Joko nem assistiu, tá ligado? Ele tá só metendo esse loco. É, mas realmente... Isso é full Joko. Essa meteçãozinha de loco. De loco. Os outros times já estavam com o trabalho em andamento. E, assim, o CBLOL achei que tava... E aí, Picote, obrigado pelos seus três meses, meu querido. Os que estavam ali só apanhando do... Não, do sete pra cima. É. A gente só decidiu... Tinha jogo. A gente só decidiu o playoff na última semana. Então, ficava difícil mesmo, assim. Não é aquele CBLOL de anos atrás que tinha quatro ali na frente voando. Então, você conseguia bater numa galera de baixo, num caso de uma motivação extra, né? Que é o caso de novos jogadores. É, porque você pegar do sete pra cima ali, tava todo mundo com chance de playoff até a última rodada. Sim. Então, foi uma coisa que ficou disputando bastante. Aí, tinha a Rinsga, que já tava desclassificada. Em TZ também, que não tava muito bem. E aí, ficou ali, né? Na beirola de justamente vocês logo depois. Mas, assim... Uma coisa é... Não conseguir. E agora, porra, duas vitórias só, você acha que, tipo, foi porque realmente tava... Assim, aquela line deu que tinha que dar. E aí, sabe, o goi. Você vai jogar com o Djoko ano que vem? Será? É o sonho do Djoko, né? É muito confortável, muito fácil. Chegar aqui e falar... Calma aí. Vamos ouvir só. Mas, vamos deixar pausado. Mano, mas... Eu não acho esse elenco do Flamengo ruim, não, velho. Não acho. Tipo assim, quem trocaria ali? Eu acho o Tay bon, eu acho o Flare bonzinho. Eu não acho ele o melhor. Nem perto de ser o melhor. Mas eu não acho ele ruim, entendeu? Troca de carry mid. Mano, mas é aquela parada que eu falei, tá ligado? Pô... Beleza. Você trocaria o Flare e botaria o Titã ou algum outro ad carry assim. Mas, mano, não acho que ia mudar intensamente, não, tá ligado? Não acho que faria tanta diferença assim, entendeu? Eu acho o Tuts bom, acho o Oz ok. Acho o Ranger ok, entendeu? Não acho que era um elenco ruim, não. Eu prefiro muito mais acreditar que aquele elenco já tava rachado, saca? Botaria o Drop cheio de vontade pra ganhar. É, eu também tenho muita vontade de construir um foguete. E nem por causa disso a NASA me contrataria. É isso, né, Dog? Eu não acho que o Drop tenha nível CBLOL, não, sendo sincero. Sendo bem sincero mesmo, não acho que o Drop tenha nível CBLOL, não. Eu gosto dele, tá ligado? É uma ótima pessoa, muito bacaninha. Mas eu não acredito que ele tenha nível CBLOL, como eu falei. Ele, sem dúvida, é uma pessoa muito esforçada. Quando eu passei, quando eu tive um tempo com ele lá na... Lá na Cade, de fato, esforço é tipo assim, o sobrenome dele. Mas isso não é tudo, né, mano? Isso é só uma qualidade que é bom você ter, mas não é tudo, não. Eu diria até que força de vontade é uma das menores coisas aí de qualidade, entendeu? Vamos dizer assim. Eu diria que o talento nato é até melhor do que força de vontade por si só, tá ligado?